Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe exatamente o dia, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, antes de Noé entrar na arca, tudo era normal. As pessoas viviam sem se preocupar com as coisas, principalmente as coisas de Deus, mas não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Além disso, o dilúvio nos deve deixar percebidos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Além disso, o dilúvio nos deve deixar percebidos. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Sejam vocês aqueles que serão tomados. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidardes, o Filho do Homem virá. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Sobre a Terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Esse bramido do mar e das ondas não são essas situações que vêm com uma força maior do que o homem consegue enfrentar. As nações estavam todas tranquilas, cada um buscando sua prosperidade, cada um buscando seu aumento de poder aqui, entre as ações da Terra. Nisso, muitos líderes das nações fortes, com orgulho, arrogantes. Mas, de repente, veio uma crise global. Essa crise e alguns até estão já levantando um outro assunto de um governo global, de um governo mundial. E alguns já estão começando a falar sobre uma constituição global, já que essas coisas são globais e têm que ser enfrentadas de uma forma global. Isso já vem montando palco para o surgimento do anticristo. Quando chegar o anticristo, ele terá domínio sobre o globo todo. E então, vamos ficar percebidos. Está na hora da gente entrar na boa terra de Canaã, entrar no descanso, que é o milênio, que é o reino milenar. Portanto, saibam que não se entrará no reino milenar sem guerra. Nós estamos na luta de reinos. É o reino de Deus contra o reino das trevas. Então, quando há uma luta de reinos, há guerra e nós estamos no meio da guerra. Portanto, irmãos, não fiquem sonhando com dias confortáveis. Nós precisamos tomar nossa armadura e lutar do lado do Senhor. Estejam prontos. Eu gostaria muito que você não fizesse dessas mensagens meramente como um seriado de TV, como uma novela. Isso você já viu. Você quer ver outra coisa, com outra coisa nova. Não é assim. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode trabalhar em você e vai trabalhar em você.